incherson st e a senti pq vc py 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 vai cair no novo filho vai cair no novo vai cair no novo tá faltando o que aí tá faltando o que aí Olha tudo no palito. Olha tudo no palito. Eu estou fazendo tudo no palito, velho. Olha a mulher aí, velho. Olha aqui, velho. Você sabe como é essa brincadeira, né? Eu não sei, velho. Eu vou explicar. Eu não sei, velho. Então, velho. Você vai ter que raspar aqui. Vai raspando uma vez de... É isso, uma vez de cada. Peguei a visão. Se derrubar o palito, vai tomar um bocado de pau. Tá ligado, né? Tem que tocar no poste. Tem que tocar no poste. Ah, tá ligado. Derrubou o palito, se ferrou. Se fodeu. Começou, começou. Vai. E tem que pegar um pedação, velho. Ei, cadê? Quem vai se escuder? Ô, ô, você pegou só um pedaço. Ei! Não importa, eu tiro meu pedaço. Ei! Ô, velho, calma, porra. Só um cabelinho de sapo aqui, que eu vou tirar aqui, meu velho. E eu... Você não... Ei! Ei! Agarra ele, velho. Segura, segura. Segura, segura. Segura, segura. Bate, segura. Bate! Ei! Ei, mas não é moleque não, velho. Pera, 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 pera! Já acabou, Jéssica? Oxe, 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 oxe. Que viagem, velho! Que viagem! кв, tchau, tchau. E aí